Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindos ao canal Alexandre na área! E, galera, como eu sempre convido com vocês às sextas-feiras, eu estarei colocando algum vídeo engraçado, tente não rir ou tente rir ou ria, enfim... Só que agora eu estarei reagindo a um vídeo bem engraçado aqui. Acredito que seja engraçado, porque é do canal que vocês já conhecem, é lá do Voicemakers, beleza? Teve três pessoas que comentaram aqui, como o Ariovaldo de Jesus Maia... Também teve aqui o Minatau, acho que é assim que fala... E o Tarcísio e o Emanuel, eles pediram pra reagir ao retorno dos abos a Momotos, o Demônio do Gás Oculto, né? Teve aquele primeiro que vocês já viram reagir, e eu estarei reagindo a este agora, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, caso você não seja inscrito, é claro, faça tudo isso que eu falei, né? E passa também nos meus parceiros que estão na descrição do vídeo, e não se esquece de me seguir no Instagram, beleza? Agora sem mais enrolação, bora para o react! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o microfone que ganhei de graça... Ô, 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 desculpa aí, eu acho que até bater aqui... Vamos lá, soltando um play em 3, 2, 1... Tem que tomar cuidado pra não bater aqui... 3, 2, 1, play! Ô, São Lazarento, acorda aí, olha a hora! Só mais cinco minutos, Nicole! E levanta e vai tomar banho, porque tu tá fedendo a carniça! Tá aqui o pariu, vai procurar um gelo pra enxugar, vai! Minha casa, minhas regras, essa é a hora de acordar aqui! É mesmo, é? É! Foda-se! Faz carinha no meu cabelo... Ei, seu caúlio fedorinha, tu levanta dessa cama! Ah, vai brincar com teu dog laranja na tua barriga, vai! Não, pois é, eu ia lutar, mas ele falou, sai que tu tá mal desenhado, quis dar uma de fodão e agora tá aí, todo arrombado! Só porque roubou um olho, você acha um pica! Ele roubou um olho? Roubou, esse professor aí é mau bandido! Diz que copiou mais de mil jutsu, mas só usa dois! Isso aí é inútil igual uma pedra! Ah, pedra? Você disse pedra? Obito! Não, não rouba meu olho, senão vai estragar o funeral! Não é porque eu tô esmagado aqui que... Ah, desgraçado! Devolve meu olho! Nossa! Ei, cabelo de palha, não é hora de ter flashback, não! Pô, não posso nem mais sofrer mais? Vocês são chatos pra coró, hein? A missão de hoje é subir numa árvore e pegar uma goiaba pra mim! Pega tu! Você não tá vendo que eu tô de amuleta, sou normal? É, porque o cara imita direitinho, mano! Bem, isso é um treinamento pra concentrar o chakra nos pés. Sakura, explica o que é chakra pra eles. Professor folgado, né? Chakra é uma propriedade voltada pra avicultura. Pode ser que você tenha mais plantações. É como um sítio, aliás, a minha chakra... Como esse pergaminho gigante apareceu e o fundo ficou roxo? Entendeu? Eu não entendi, bolhufa! O problema é seu. Quem pegar a goiaba ganha dez pontos. Ah, saudades quando as crianças faziam pelo conhecimento e não pelos pontos. Não, pera, isso nunca aconteceu. Finalmente eu vou descobrir se é ele mesmo, os aves já bombou-te o demônio do gás ou... Você tá brincando com fogo, meu chapa. Eu vou te dar um tiro. Ai, socorro! Um traverro pegou em mim! Ah, o que é isso? Ai, soube transformado! Ah, ele parou! Ah, minha espada! Como isso é possível, bicho? Eu não sei, bicho! Vamos perguntar pra ela, bicho! É um homem, bicho! Mas quem dubla é uma mulher, bicho! Ih, é verdade! Que loucura, hein, bicho! E como a gente tá falando mentalmente, bicho? Sei lá, bicho! Eu falei pra ele não misturar, mas o moleque é brabo. Vamos pintar a cara dele. Parece que a festa foi boa ontem, hein? Bando de cachaceiro. Mas isso é o gás! Sakura! Sasuke! Já sabe o procedimento! Segurem o cu com força! Tá tão fechado que não passa nenhum fio de cabelo. Eu não consigo fechar! É, parece que a vida cobra. Um dia você, Zuko, e seu aluno tá tudo mal desenhado, e outro dia você. Kakashi Sensei é o Zabu Zamomoto, o demônio do gás oculto, não é? Esse é o jutsu dele! Rapaz, parece que é. Mas não vamos ter conclusões precipitadas. Vamos lá, Raku. Mostra pra eles que o Kabesti não é bagunça. Morta! Agora sim, podemos afirmar de certeza que é ele. Zabu Zamomoto, o demônio do gás oculto. Então ele voltou. Zabu Zamomoto, o demônio do gás oculto. Raku, bade eles antes que repitam esse churume de novo mais uma vez novamente. Estilo vento! Jutsu Katrina! Deixa comigo, galera. Vou fazer o espadão aqui. Estilo Toró! Jutsu! O espadão! Espera! Não! Não! Ah, foi mal, galera. Acabou meu chakra. É com você, o César. Vem ao diabo da Tasmânia que vai me pôr medo. Momento que eu falo o nome do episódio, mas eu não sei ler japonês, fodeu. Tá ligado que você me acertava e ser preso por homofobia e agressiva? É só uma mulher, né? Droga, como é que eu vou lutar contra isso? Precisamos de um outro travesti pra lutar contra ele. Ela, ele, sei lá. Porra! Ai, como eu sou inteligente. Filho da puta! Por que eu sou tão calado? Vai rolar um peeling aqui? Um clone de água? Entendo. Primeiro eu usei o Jutsu Katrina, girei um pouco e me choquei com ele. Usei meu Jutsu estilo peeling. Acertei, porém, era um clone de água. Pra variar, ninguém se fere de verdade nesse desenho. Em seguida, ele apareceu e errou três shurikens. Eu desviei. É isso. Fala sério. Pra que esse flashback? Não faz nem um minuto que aconteceu. Cala a boca aí, ó. Senão eu vou te tacar uma pedra. Pé... Pedra? Aí, pronto. Devole o olho! Ah, devolve! Hum, que sofrência, cara. Sai do meu flashback, seu safado. Vou ter que usar aquele Jutsu. Aquele Jutsu? Sim, aquele mesmo. Fim de referência, hein? Aquele Jutsu, não é possível. Eu acho que é um fraco, já. Tem certeza que vai usar aquele Jutsu? Tenho sim, Zabu. Eu vou usar aquele Jutsu. Não pode ser. Isso é impossível. Ele vai mesmo usar aquele Jutsu? Ah, porra. Mas, Raku, se você usar aquele Jutsu... Puxa logo esse Jutsu, caralho. Tá. Que Jutsu paia, na moral. É, eu sei. Que merda, né? Na hora de soltar os dogão. Podem confiar, eles não mordem. Estilo Cachoro. Jutsu, só as cachorras. O que? O que? O que viajou? O que viajou, tu, velho? Agora que os dogas não mordiam? Ai, Kakashi, por favor, não me mate. Não faz isso comigo, não, velho. Eu imploro. Juro que não vou mais picar peixeira e moleque baitona pra ver se vira macho. Zabuza, você é um preconceituoso de merda. Não te perdoarei fácil assim. A única coisa boa que tu trouxe foi o meme com teu nome. Mas até eu já enjoei. Tá na hora de Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Morrer, sente o gosto do meu espadrão. Caramba, isso que é suporte. Eu acho que é bom, o viado tem que morrer mesmo, rapaz. Que isso, gente. Se uma fobe com nojinha, vai tomar no seu cu, viado. Deus fez Adão e Evan, não Adão e Ivo. Aí, Zabuzão, fala muita merda. Parece uma metralhadora de merda. Raco morreu e foi tudo com a sua, Kakashi Zerruela. Não vou deixar que tu fale isso do meu senseio. Tá que o Kakashi pode ser um velho maluco e tarado que fica lendo revistas pornô, mas e daí? O Kakashi fede a peixe podre. Sim, mas e daí? Ele ensina a ser ninja pior do que ensina o inglês no ensino médio. Caraca, ficou pesado. Ele fica chorando igual o Emo quando falam em pedra. Pe... pedra? Tá, mas e daí? Ele fica vendo o anime o dia todo e vai morrer solteiro. Sim, ele vai, mas o que isso tem a ver? Acho que já tá bom, né, campeão? Quer saber? Tá na hora de eu falar algo que vai te fazer mudar de ideia! Pastor Naruto em ação. Pastor Naruto. Depois de lição de vida para converter o vilão. Na moral, por desmerecer meu professor e por seu preconceito com o Hakun. Vai se foder! Não diga mais nada, garoto. Eu não consigo ouvir nada. O tapa que o Kakashi me deu me deixou surdo. Um episódio de lição jogado fora. Ah, toma outro então. Ah, ai, ai, ai. Senhoras e senhores, e aí, você gostou do vídeo? Caraca, cabelo. Atendeu as suas expectativas? Promessa dívida, cara. Eu falei que ia postar quinta e postei quinta. Eu sou um cara de palavra. Não esqueça de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo. Avaliar e compartilhar para os amigos. Compartilha lá na página de vocês. Se você tiver uma página. Ele é mais desarrumado que é ameaçado. Muito bem. Vamos mostrar a palavra de Zabuzo Momote para todo mundo. Se bem que ele tem um discurso biomofóbico. Bem, não essa palavra. Vamos mostrar a palavra do Kakashi, então. Carlos Daniel aqui para vocês. E tchau. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Aguarde mais vídeos. Eu peço que você tenha compreensão. Você que colocou aí, de repente, o comentário para eu reagir a algum rap ou alguma coisa. E eu acabei ainda não reagindo, tá? Porque são muitos pedidos. E meu computador aqui não é tão rápido. Tanto é que eu consigo colocar no máximo até dois vídeos por dia. E olhe lá. Depende também, como eu já falei aqui em um vídeo. Não preciso explicar de novo. Mas peço a sua compreensão, beleza, galera? Um dia o que você comentou também estará aqui. Então tenha paciência, por favor. Ajuda o legal. Então até a próxima. Valeu. Fui.